Jardimson! 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 arfstein laid out ArDesaurabandal. R subclassi É isso aí. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 A سadorhood, conhece o que? дошее. O que é aqui? O que é aqui? É aqui. Muita e o beginning number of pensions, Aka kwana, Uyai, KU EMDC, alive. Machire, chika na muita, chika kwumich, Aka kwana, Uyai, KU EMDC, alive. Jute, kwa kana muita, Kutumua, mekran, Gona, jima, jima, Kuna, gitzai, Uyai, KU EMDC, alive. E aí INDASTIRO ENDASTIRO INDASTIR Jai o menos Enquanto a estudia I conveni com a estudar A CIDADE NO BRASIL Presidente, the Alliance has to go ahead. Alliance hirikusupport wa nema party esse, asirikulindu wao zakanyanya, nemutunga miri wedu, vachangai. Mashoko auo acharamba achiritua ne superano. Whiteichidau. Presidente, wakati endai munika mose munoto oranelani. Mujima uza kutitanga ayu magadila nzira. Fati nontzoka dosa kamau natiri kunyanyereza mamane istedia. Nukutu pachawi ya Presidente, dowa nikwa wa kuchurawa ili mwuri hatzo. Saka isu jatiri kuita hii nanganyaya, ili nanganyaya kutu kwa tawa kuoya ike jino, tanangana nenyaya okunope tzana nezharupie. Tanangana nenyaya kutititzokele pao wapadati hiki kwa wanu ikipu kwa wanu ikipu kwa wanu kutititzokele pao wapadati kwa zirikikazi le njika. Anifungutu kuna nani naru. Yonkuta alainzi ya kanaru. Zino, misangana nenyaya kutu kwa MTCT kuka wakuna nangu tziko, le kutikuwa zonzi kuna chakadeno chakadeno. Musangano uyi machangi kwa waka jamsangano uevashanti. Em seguida, eu não sei se que eles estão no marco, eles estão no marco de poder. Eles não estão ligados, eles estão no marco de poder. Eles estão no marco de poder. Bem, a gente fala no marco de poder. Nós não fazemos um bagulho como um marco de poder. Mas eles não fazem aquela pergunta, eles dizem nós. Você não fazemos um dia, quando eles estão no marco. Não estão no marco de poder. Não eles vão nas suas mãos. O que é isso? Música o 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